Turbo elétrico para moto de baixa cilindrada. Pode ser usado em um carburador de 125, onde a entrada de ar é feita nesse orifício do turbo elétrico e a saída de ar para o carburador parte nessa direção. Logo, é ligado desta maneira o carburador. Acompanha um filtro de ar, que é ligado na extremidade onde entra o ar para o turbo. Para carburadores maiores, tipo um COSO 32mm, onde a entrada de ar é superior à saída de ar do turbo, utilizar um coletor de borracha adaptado ou mangueira para fazer a junção. Carburadores menores, voltando da 125, a conexão é feita com uma simples borrachinha. Parte elétrica é composta de um relé, onde vai fazer o acionamento do turbo. uma chave que geralmente é colocada junto ao carburador e a sua conexão machifêmea para ligar o turbo.